Abertura Bem-vindos ao The Network. Estes são os principais temas. As armas do século XXI mais debatidas, os drones, têm sido importantes na luta contra um adversário sem risco para pilotos. Mas há outros riscos? Os drones têm sido bem-sucedidos em eliminar figuras-chave de grupos extremistas que mataram civis em ataques terroristas na Europa e nos Estados Unidos. Mas também podem matar ou ferir inocentes. São criticados devido às execuções sumárias que vão contra a lei internacional. Os drones também são apontados em relação aos meios mais convencionais, uma vez que há países que utilizam aviões e militares no terreno com grande eficácia. Temos connosco aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Alain Deneuve, investigador do Instituto Superior Real de Defesa, Andrew Strolleyn, porta-voz europeu da Human Rights Watch, e Roland Freudenstein, do Martin Center para os Estudos Europeus. Bem-vindos, vou lançar uma pergunta para todos. Começo por Alain. Quão eficazes são os drones na luta contra grupos extremistas e estamos mais seguros graças a eles? Não sabemos o quão eficazes são, ou quais são os resultados na estratégia global dos Estados Unidos e de outros países que estão a usar drones. É a analista militar do governo belga, correto? Sim. Andrew, da Human Rights Watch, como vê isto? As regras da guerra são muito claras. Os combatentes têm de distinguir entre inimigos e civis. Em muitos casos, os drones têm sido capazes de fazê-lo, mas noutros não. Perguntou-se se estamos mais seguros. Bem, depende de quem somos nós. Se nós significa uma família do Iêmen apanhada no meio de um ataque de um drone, então nós não estamos seguros. Roland, estamos seguros? Os drones são eficazes? Em primeiro lugar, tudo o que possa dizer contra os drones pode dizer-se contra qualquer sistema moderno de armamento. Agora, a questão é saber se os drones têm sido eficazes em manter a Al-Qaeda em fuga, em impedir a Al-Qaeda de se reagrupar, planear e executar grandes ataques terroristas em países ocidentais. Sim, têm. Continuando essa argumentação, podemos perguntar-nos se não será mais eficaz do que uma bomba ou um míssil de cruzeiro. Talvez os drones causem menos danos colatorais, menos vítimas civis. O que acha lá? Não é uma arma perfeita. Pode haver erros na marcação de alvos. Não é fácil distinguir entre civis e militares no terreno. Há sempre o risco de confusão. Andrew, esta pode ser uma arma mais precisa ou não? O problema surge com a assessoria jurídica que os governos estão a receber em relação aos drones e que não é tornada pública. Por exemplo, em relação ao ataque com o drone do Reino Unido, em agosto, David Cameron não tornou público o aconselhamento jurídico que disse ter recebido. Nem tornará públicas as provas que levaram a estes ataques. Ou seja, ele é, ao mesmo tempo, juiz, júri e carrasco. Não podemos considerá-los assassinatos extrajudiciais? Ou justificam-se porque se trata de ataques terroristas? As pessoas que foram mortas alegadamente participaram num ataque terrorista? Alá. Nos últimos anos, os ataques com drones foram conduzidos num ambiente muito permissivo. Pensa que a legislação deve ser mais apertada? Deve ser mais do que é agora. Revemos o controle da situação? Nos Estados Unidos, por exemplo, há um procedimento elaborado pelo Departamento de Justiça para autorizar ataques aéreos. Passa por várias etapas. Tem de haver decisões tomadas por civis, juízes que confirmem que o ataque em questão é o único meio disponível. Algumas pessoas argumentam que, em vez de usar estes métodos, devem levar-se efetivos para o terreno. Enviar tropas é mais eficaz. O que acha, Alá? Os ataques aéreos não impedem que haja tropas no terreno. Às vezes, para definir um alvo, é preciso recorrer às tropas no terreno. São um apoio aéreo? Sim. Andrew, o que pensa disto? Há pessoas que defendem o envio de tropas e dizem que não devemos usar este tipo de armas autónomas. Na perspectiva dos direitos humanos e do direito internacional, não é essa a questão. Não é o tipo de arma que se usa, é como se usa. E se está a fazer-se a distinção entre alvos legítimos, ou seja, combatentes inimigos e civis. Esta é uma distinção que tem de ser feita de forma clara. Não interessa o tipo de arma, nem se se tem tropas no terreno ou não. E em relação a tentar conquistar o apoio das pessoas no terreno? Estamos a perder apoio em alguns lugares. As pessoas estão com raiva da morte dos civis de verem as suas famílias serem mortas. Sim, mas estariam provavelmente mais zangadas com as tropas no terreno do que com os drones. O direito internacional foi criado numa altura em que este tipo de terrorismo não existia. Por isso, acho que temos que trabalhar na alteração do direito internacional e incorporar os drones numa política transnacional para combater este tipo de terrorismo. Deve fazer-se um novo tratado internacional, talvez até uma adenda à Convenção de Genebra. Esse é um caminho muito perigoso. O direito internacional tem-nos servido bem em muitos casos e criou regras claras que todos entendem. Estamos a olhar para isso de uma perspectiva muito ocidental. E se, digamos, a Rússia voar com um avião não tripulado sobre a cidade de Varsóvia ou Londres? Digamos que um drone russo voa sobre Londres e mata alguém que eles dizem que é um inimigo. O Ocidente teria legitimidade para ficar absolutamente indignado e isso é o que está a acontecer em muitos casos. E se parássemos de utilizá-los? Há pessoas que ficariam satisfeitas. Qual seria o perigo? Devem os drones ser parados? Que perigos poderiam daí advir, Roland? Estamos a enviar homens e mulheres para lugares distantes para lutar por nós. Essas pessoas correm o risco de ficar sem pernas, traumatizadas para toda a vida ou de morrer. Temos a obrigação de lhes dar o melhor equipamento que o dinheiro possa comprar. Essa é a tarefa imediata e é por isso que não acho que vamos ou que devamos parar de usar drones. Quais são os perigos, Andrew? Ou pensa que é possível deixar de utilizá-los? Eu não digo parem completamente de usar drones. Isso é irrealista, mas temos um problema de transparência. Não entendemos e não temos acesso a provas e ao aconselhamento jurídico que estão a receber os responsáveis porque a informação não nos chega. Somos postos numa posição em que não temos outro remédio se não confiar no Presidente, no Primeiro-Ministro, para serem juiz, júri e carrasco. E não me sinto confortável com esta situação. Em relação aos procedimentos legais e à transparência, até compreendo, mas no que diz respeito ao conhecimento operacional, a forma como os drones são utilizados é, obviamente, necessário sigilo. Temos de desenhar uma linha terno entre as duas coisas e penso que estamos prestes a resolver isso. Volto a Londres. O Presidente Putin pode dizer tem de confiar em mim quando digo que temos provas e que tive um parecer jurídico em relação ao ataque com o nosso drone. Vão confiar no Presidente Putin? Temos de ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Gostava de continuar o debate, mas o tempo terminou. Agradeço aos nossos convidados, Roland Freudenstein, Andrew Strohlein e Alain Deneuve. Até à próxima. Obrigado por ter estado com The Network.